Vamos começar falando do Grêmio que perdeu de novo, gente. Mais uma vez, agora para o São Paulo. 1 a 0 foi o resultado. Lucas Moura marcou o único gol do jogo. Foi bem no começo da partida. Ali o gol que ele fez. São Paulo conseguiu fazer a lição de casa diante de um Morumbis lotado. E se recolocou no G4 do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o tricolor que, aliás, se ganhasse, seguiria lá na zona de rebaixamento. Então, amarga mais uma rodada lá embaixo, sofrendo e sofrendo demais. Sem reação, não há nenhuma informação de mudanças. Segue desse jeito, agonizando o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Aliás, a nossa interativa do dia, nós queremos saber isso. Povo de casa, por favor, participe. O Grêmio vai escapar da segunda divisão? Sim, hashtag sim, vai escapar. Hashtag não, não vai escapar. O Grêmio escapa ou não escapa, portanto, hein? Sim ou não? Participa com a gente, 989112717. E Roger Machado foi anunciado oficialmente há pouco, gente. Como novo técnico do Inter Nacional, está aí a postagem feita pelo clube. Postando esse comunicado nas redes sociais, Roger chega ao Colorado acompanhado de uma comissão técnica. O preparador físico, Paulo Paixão. Os auxiliares, Adailton Bolzão e Guilherme Marques. E o Roberto Ribas também. Hoje à tarde, o treino do time já será comandado pelo Roger Machado. Os trabalhos estão previstos para ocorrer a partir das 13h30. O treino acontece no CT do Inter Nacional, morada dos Quero Queros, aqui em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. Aliás, o Inter anuncia que o treino vai ser fechado. Vocês estão vendo ali as imagens do Emerson, ainda como treinador do Juventude, né? Agora, oficialmente, o Roger Machado. O que eu falei? Emerson. Eu falei Roger. Quem falou Emerson aqui? Eu falei Roger, né? Ah, o alemão falou Emerson. Está ali o Roger Machado, então. Agora treinador do Inter Nacional. Boa sorte para ele. Muitos torcedores do Internacional super contentes, outros nada contentes com essa escolha feita pela comissão, pela direção do Inter. Vem para cá, vem para cá, vem comigo aqui, porque eu tenho um recado importante. A funerária São Miguel, que pertence ao Grupo Arseno, referência em qualidade e atendimento diferenciado em todo o estado do Rio Grande do Sul, há quase 50 anos. Tem um recado. Amigos que assistem ao Balanço Geral, protejam suas famílias. Planos funerais a partir de 35,90 mensais, ou 1,20 por dia, só isso. Lançamento aqui no Balanço Geral, hein? Cremação em Porto Alegre, 1950, podendo facilitar o parcelamento. Outra novidade, tem o Clube de Benefícios, com mais de 200 empresas conveniadas. Tem rede de farmácias, academias, instituições de ensino, lojas de eletrodomésticos, imóveis. Quanto mais você usa, mais descontos acumula. E somando todo o desconto que você vai conseguir, gente, dentro de um mês, olha, vê aí que você está pagando já o teu plano funerário também. Participa, vai lá, acessa o Zap Zap, aproxime a câmera do teu celular, do QR Code que está aqui embaixo, e fale com um dos consultores. Agende uma visita nas lojas aqui de Porto Alegre, Viamão, lá em Cachoeirinha também. O número é 51-32-22-1265, o site funerariasaomiguel.com.br. Funerar a São Miguel, nas horas difíceis, aquela mão amiga, proteja a sua família, planos funerais, 35 pila com 90 por mês. Gente, dá R$ 1,20 por dia. E a novidade aqui no Balanço Geral, cremação em Porto Alegre, R$ 1.950, facilitando o parcelamento. Tem o Clube de Benefícios, com uma gama de descontos, uma rede com mais de 200 empresas conveniadas. Então, agende a sua visita com um dos consultores. Vamos lá conhecer as unidades de Porto Alegre, de Viamão, de Cachoeirinha. Ligue ou mande aquele Zap Zap. Aproxime a câmera do celular para este QR Code que está aqui do meu lado. Agende com a equipe do meu amigaço, lá o Cristiano Arseno. Cristiano e equipes, todos vocês, grande abraço. Tamo junto aí nessa empreitada, tá bem? Abração para vocês. Vamos seguir falando de esporte. Após perder o técnico Roger Machado, o Juventude foi rápido e já tem o novo comandante, né? O Jair Ventura está de volta ao estádio Alfredo Giacone. O novo comandante do Juventude deixou boas lembranças na torcida pela temporada lá de 2021, quando manteve o time na Série A. Ele veio, aliás, com esse desafio, né? E conseguiu manter o time na Série A. Agora retorna após passagens por grandes clubes, como Botafogo, Santos, Corinthians, já mais bem preparado ainda, portanto, né? Jair Ventura comandou o Atlético Goianiense, agora em 2024. Garantiu a subida da divisão do Dragão e também venceu o campeonato estadual. Então vem mais forte, mais bem preparado, mais capacitado para manter o Juventude nesse ritmo, o Juventude que está fazendo bonito no campeonato. Nos últimos jogos, está ganhando, ganhando e ganhando, ganhando os clássicos regionais, inclusive. Vem Grêmio, passa por cima. Vem Internacional, passa por cima. Grande Juventude, boa sorte ao escolhido agora pela direção. E após a 17ª rodada, vamos conferir a tabela do campeonato brasileiro. Dá só uma olhada, gente. Botafogo, líder isolado. Lá em cima, 36 pontos. Ainda dentro do G4, vocês estão vendo aqui, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Bahia e Cruzeiro estariam indo para pré-libertadores, né? O Juventude é o melhor gaúcho, está na 12ª posição. O Inter é o 13ª, todos nós gaúchos para o lado de cá. O Grêmio se mantém lá na zona de rebaixamento, dá até medo de olhar. 18ª posição, o Grêmio, hein? Hoje cairiam junto com o Grêmio o Corinthians, o Atlético Goianiense e o Fluminense. Que horror, gente, essa tabela, hein? Que horror essa tabela. O Grêmio vai escapar, não vai escapar? Eu acho que vai escapar. Na nossa enquete eu digo que o Grêmio escapa. Coloca na tela aí. O Grêmio vai escapar da 2ª divisão? Eu estou aqui, ó. Hashtag sim, vai escapar. E o senhor e a senhora de casa, gremista ou colorado, vamos lá, participa com a gente aqui. Hashtag sim ou hashtag não? Daqui a pouquinho uma parcial? Daqui a pouquinho a gente tem uma parcial, então, para saber o que o povo de casa está pensando, escrevendo ali no 989112717 o Zap Zap do Balanço Geral. Amanhã tem mais esporte aqui na tela da Record.